Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grana passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistão E o canastrão não era que cai o pão Tava mais pouco que banda de rock E um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Sendo negro, senta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz E muito te ama, e tanto te ama E muito muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, papo, papo Eu tava tris, tristinho Mas sem graça que a Tópico Molda é uma grana passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais pouco que um andar de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alapã no mar Dizendo nego, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz E muito te ama, que tanto te ama E muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria De beber a mão, vamos sair pra ver o sol Mama, oh mama, oh mama Quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu, quero ser o seu Papa, mama, oh mama, oh mama Quero ser seu Batei no porto do vizinho e dê-me já bom dia De vezar o português da cidade, quero ser Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol